Estou plenamente satisfeito com a sua resposta. Essa é a situação. Aqui, esse certinho com a cruz, nada a ver com a religião, eu sou ateu. Então, esse sinal indica que você levou três quartos, eu estava quase ficando feliz, quase ficando feliz, ansiava por alguma coisa que ficou faltando para você me deixar plenamente satisfeito. Então, você levou três quartos. Às vezes acontece também o seguinte, você fez tudo bonitinho, deixou o professor feliz, com um sorriso no rosto e lá no finzinho você faz uma caca. Coloca alguma, escreve alguma grande besteira que não tem nada a ver com aquilo lá, ou alguma coisa, um absurdo total. E aí, então, você leva uma punição, digamos assim, por não ter, por ter falado aquilo lá que não devia. Tá bom? Quando está faltando muito, 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 o professor está bem insatisfeito, ele dá isso daqui, meio ponto. Tá bom? Em algumas situações você errou a questão. Você não sabe do que está tratando lá o enunciado. Você não sabe nada. Certo? Errou. Mas, tem alguma coisa ali que deixou o professor com uma pulga atrás da orelha. Eu sei que você não sabe, mas você falou ali alguma coisa que faz até algum sentido. Você não sabe nem o que é isso. Mas, por via das dúvidas, eu te dou um quarto do ponto da questão. Tá bom? Essa é a situação que você já conhece, né? Quando você não falou nada daquilo que eu queria, certo? Ou falou um absurdo total. Às vezes você falou alguma coisa certa, alguma coisa correta, o seu discurso muito bem elaborado, mas não tem nada a ver com o que eu pedi. E o resultado é zero pontos. Tá bom? Então, você sabe que nós temos seis questões. Essas seis questões têm o mesmo peso. Se você acertasse as seis questões, teria dez na prova. Se você acertasse metade das seis questões, três questões, ia ter cinco na prova. E o resto você consegue calcular aí por regra de três simples. Tá bom? Vamos então para a primeira questão. Você vai ver os comentários aqui do que seria o gabarito, ou como chegar até o gabarito. E as perguntas que você deve fazer são perguntas relacionadas ao entendimento do enunciado, se o enunciado estava claro ou não. Se você tem problemas particulares na sua prova, você vai usar o tempo que eu tenho de atendimento para sanar as suas dúvidas particulares da sua prova, tá bom? Então aqui é só uma correção geral. Valores positivos da imagem da função y igual a menos x quadrado mais 10x descrevem satisfatoriamente a resposta y de certo organismo a uma dada variável ambiental x. Quais os limites de tolerância da espécie a esse fator? Qual o valor ótimo dessa variável? E justifique, você que já veio do ensino médio, né? Você sabe, por exemplo, que uma função quadrática com essa cara aqui, começando com esse menos x quadrado, ela tem o seguinte aspecto, ela deve fazer isso daqui, certo? A concavidade para baixo, tranquilo? Ótimo. Você sabe que tem essa cara, ou deveria saber, e não é no meu curso que você ia aprender isso. Ah, está cobrando uma coisa que quem deveria cobrar é a professora Ducati, professor Daniel, professor Caputti, vem o Eterovic cobrar aqui? Isso daqui você sabe lá desde o ensino médio, ou deveria. Teve gente aqui que disse que a função quadrática é uma reta. Então tem de tudo. Isso é uma ferramenta que você conhece. Eu estou falando, estou me referindo aos valores positivos da imagem dessa função. Então, são aqueles valores que estão acima de zero. E vejam, esses valores descrevem, olha, uma curva parecida com aquela curva de sino que a gente tinha mostrado para você. Tão parecida que eu resolvi utilizar. Mas, você sabe que esses dois valores aqui, ó, são importantes. Esses dois valores da variável x, que é a variável ambiental, certo? Esses dois valores da variável ambiental são valores importantes porque eles dizem o seguinte. Quando x assume esses valores, y, que é uma medida de desempenho, de performance, é igual a zero, ou seja, o desempenho é nulo. Isso significa que o monstrinho consegue sobreviver apenas nesse intervalo. Esse é o intervalo de tolerância. E, portanto, esses dois valores aqui são os limites de tolerância do monstrinho a essa variável ambiental. Mas, você sabe que os valores de x que levam a y igual a zero, eu chamo carinhosamente de raízes. E é atrás das raízes que eu estou, por quê? Porque elas equivalem a um desempenho nulo do monstrinho. Tranquilo? Era isso que eu queria. Então, você tem que justificar por que cargas d'água você usou, sei lá que fórmula que você usou, para chegar às raízes. Mas, você tinha que me dizer que você está indo atrás das raízes, porque elas estão relacionadas com o desempenho nulo do monstrinho. E só no intervalo entre as raízes é que esse monstrinho me exibe um desempenho diferente do zero. Tudo bem? Ao fazer isso, você chegou às raízes. Ainda o professor te facilitou aqui, que ele te deu uma equação, que você bate os olhos e chega até as raízes. Quem são as raízes? Zero e dez. Tranquilo? Tudo bem? Esses são os limites de tolerância dessa espécie para esse fator. Os valores zero e dez dessa variável ambiental. Qual é o valor ótimo dessa variável ambiental? Valor ótimo da variável ambiental. O ótimo da variável ambiental é um valor de x, que corresponde a quem? Corresponde a um certo y, que é máximo. Tudo bem? Não importa qual é a forma que você chegou, fiz a primeira derivada, não importa. Certo? Você tinha que, de alguma forma, dizer que esse daqui é o valor máximo da minha função. E quem determina esse valor máximo é esse valor aqui. Esse é o valor ótimo. E esse valor ótimo aqui era cinco. Você tem que dizer que você escolheu esse valor porque ele leva ao y máximo, que é o desempenho máximo que o monstrinho pode ter em função dessa variável. Tranquilo? Tudo bem? Ah, eu cheguei porque é a média dos dois. Não importa. Você tem que justificar porque você chegou aqui. Se a curva é simétrica, você chega ali dessa forma. Então você tinha que vincular a busca matemática à busca conceitual. E o conceito está aqui, desempenho nulo, desempenho máximo e o valor da variável. Dúvidas, dramas, pesadelos? Essa era a justificativa. Teve gente que simplesmente lançou zero, 10, 5. Pronto. Vamos lá. Questão 2. Tabela indica os limites de intolerância das espécies A, B e C às variáveis ambientais. X, Y, Z, os valores são apresentados em uma escala padronizada, ou seja, tudo na mesma dimensão, a mesma unidade de medida, digamos assim. Considerando-se apenas esses três fatores, ou seja, o mundo dessas espécies era apenas as três variáveis. Há a possibilidade de ocorrência simultânea dessas três espécies? Para que haja a ocorrência simultânea, você teria que encontrar esses monstrinhos para todas as variáveis com superposição dos seus intervalos de tolerância. Tudo bem? Veja, em relação a X, eu tenho superposição? Veja, A e B têm uma pequena superposição, entre 15 e 20, mas C não tem essa superposição. Pronto. Já era o suficiente para que não houvesse mais a possibilidade, porque já a variável X separa essas espécies. Não há possibilidade de co-ocorrência entre elas. Eu posso até querer mostrar o que acontece com Y e Z. Vamos lá. Com Y, 3 a 5, de 4 a 5, A e B se superpõem. Mais uma vez, C não se superpõem. Em relação a variável Z, A e B não se superpõem, apenas por um único valor, 10. Aqui é um valor que todas elas poderiam ser encontradas, com o valor 10. Mas, X e Y não permite essa superposição. Então, não. Não há superposição da tolerância simultânea a essas três variáveis. E, portanto, não há possibilidade de co-ocorrência desses, de indivíduos dessas três espécies. Pergunta-se aqui, qual delas tem o nicho mais restrito? Esse nicho tem um conceito por trás. O que era o nicho? Nicho, a gente deu esse conceito, que era o hipervolume multidimensional. Hipervolume multidimensional. Só que o mundo aqui é formado por três dimensões, nesse caso. Tá bom? Se ele fosse formado por uma única dimensão, o que seria o nicho? O nicho seria isso daqui, ó. Esse é o nicho dessa espécie que eu estou representando. É esse segmento que está entre os limites de tolerância. A magnitude desse segmento seria uma medida de nicho. Quem tem um nichinho, quem tem um nichão, vai depender aí desse intervalo de tolerância. Tudo bem? Isso se o nicho fosse unidimensional. Se ele fosse bidimensional, qual seria a forma desse nicho? Seria um quadrilátero ali com uma certa área, com uma superfície. Quanto maior a área, maior o nicho. Mas não. Nesse caso, nós temos três dimensões. Eu pergunto para você, como você calcularia o tamanho do nicho das espécies A, B e C? Seria um volume, volume tridimensional. Para fazer isso, o que eu faço? Calculo cada uma das dimensões dos segmentos. E faço o quê? Tiro a média. Tiro a média. Somo. Verifico quantos são grandes, quantos são pequenos. Não! Doeu aí, né? Não! Doeu em mim também, quando não fizeram o cálculo do volume. É o produto de um pelo outro pelo outro. Só isso. Ao fazer o produto, você vê que a espécie A tem um produto de 80 unidades de volume, de nicho. 40 unidades para B e 20 unidades para C. 20 tem o menor volume, certo? E, portanto, é o nicho mais restrito. C. Espécie C. Mais uma vez, não basta você dizer que é C e não explicar por que é o C, senão não leva a nada. Dúvidas, dramas na questão 2? Não? Vamos para a frente. Questão 3. Questão 3. Os valores anuais médios de temperatura e precipitação acumulada para uma dada localidade são temperatura 25 graus, precipitação 1.500 milímetros. Sabendo que há sazonalidade marcante, identifique o bioma em questão, localize-o no diagrama de Whittaker e esboce seu diagrama de Walter. Atente para escalas e legendas. Vamos lá. Como eu começo essa brincadeira? Faça o diagrama de Whittaker. Ai, professor, tinha que decorar? Claro que tinha que decorar. É o seu planeta, é o planeta onde você vive. No planeta onde você vive, você consegue saber quais os intervalos de temperatura que estão presentes em graus Celsius. E a gente sabe que podemos organizar aqui nesse eixo, da maior temperatura para a menor, se você quiser. E eu sei que, em média, não tem temperaturas muito mais altas do que 30 graus. Assim como não tem temperaturas muito mais baixas do que menos 10 graus. E eu falei que você pode dividir aqui em quatro setores. 20, 10, 0. Pronto. Ai, tinha que decorar? Claro! É o seu planeta, é o planeta em que você vive e que você está disposto a estudá-lo. Da mesma forma, se isso é temperatura, eu posso colocar aqui a pluviosidade em milímetros. Podia botar em centímetros, podia botar em metros. O que importa é você saber que não tem região no planeta que, em média, tenha, ano após ano, mais de 4 milímetros de chuva. Aqui, 4 mil milímetros. Tudo bem? Mas tem regiões aqui, ó, que se aproximam de zero de chuva, praticamente, na média. Mais uma vez, eu posso dividir aqui em quatro setores. Pronto. Esse é o espaço que você tem nessas duas dimensões. E você sabe que eu vou encontrar regiões no planeta que estão aonde? Usando essas duas dimensões. Elas estão aqui, ó, nesse triangulão. Não é isso? Por quê? Você sabe o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Porque não existem regiões no planeta, nesse seu planeta onde você vive, sob aquelas condições. Baixa temperatura não tem possibilidade de ter água disponível na atmosfera. Certo? Isso não faz parte do seu planeta. Questões físicas aí relacionadas ao seu planeta. Agora, ó, uma vez que você tem esse triangulão aqui, você sabe o que está acontecendo aqui, ó, nas pontinhas. Essa pontinha é uma pontinha que combina altas temperaturas com grandes índices pluviométricos. O que é que tem ali, em termos de bioma? Quem? Floresta tropical. Ai, tinha que saber isso. Claro que tinha que saber. É quente e úmido. Todo mundo gosta de estar ali, aquela grande diversidade, tá? Tem muita chuva, dá para a planta crescer e ficar do tamanho de árvore, né? Suporta isso, tá? Se falta água, o que que tem? Tem árvore crescendo? Não. É quente. Quem é que está aqui? Desertos subtropicais, desertos quentes. Nesse extremo aqui, ó, o que que é isso daqui? Tem árvore? Não, não tem chuva. E é frio. Todo o resto está ali no meio, não é? Pronto. Aí já fica mais fácil de localizar. Ele te dá uma dica maravilhosa que ele fala, a temperatura média é 25 graus. 25 é quente, tá? E ele fala, ó, está por aqui, ó, 1.500. Está aqui. Isso daqui não está com cara de ser deserto, né? 1.500 divide por 12 meses. É mais de 100 milímetros, em média, por mês. No gráfico de Walter, que a gente vai desenhar já já, isso dá mais do que o teto ali, a ponto de dar pontilhado. Qual é a implicação disso? Se tem bastante água, quem que gosta de crescer? Olha, planta, que tipo de planta? Planta com estrutura lenhosa. Árvore. Certo? Pode crescer a árvore. Mas, eu posso ter uma oscilação ali, muito grande, uma sazonalidade marcante. Então, deve ter uma floresta também aqui, quente. Então, seria uma floresta tropical, mas sazonal. Ou, dependendo da situação, uma savana. É isso que você vai encontrar. Esse é o seu ambiente. Tá bom? Mas, ao saber disso, você consegue construir o diagrama de Walter. No diagrama de Walter, você sabe como você vai construir. Temperatura média mensal. Zero, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta graus. E aqui, precipitação em milímetros, também mensal. Na altura dos cinquenta, eu ponho cem milímetros mensais. Quarenta, oitenta, trinta, sessenta, quarenta, vinte, zero. Tranquilo? Você quer florestas tropicais sazonais ou savanas? Ocorrem tanto no Hemisfério Norte quanto no Hemisfério Sul. Quer colocar no Hemisfério Norte? Tá. Se a gente vai fazer no Hemisfério Norte, eu vou colocar aqui. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Por que eu fiz isso? Porque no meio do ano está quem? O verão. Certo? E eu estou falando aqui que, em média, eu tenho vinte e cinco graus. Isso significa que eu vou ter temperaturas bem altas no verão e temperaturas mais baixas. Eu posso colocar uma coisa mais ou menos assim, ó. Essa é a temperatura. Tudo bem? Eu já identifiquei, eu já sei quem é que está ali. Florestas tropicais e savanas. Eu sei que chove bastante. Chove bastante quanto? Quando? Quando chove bastante? No verão. Quanto chove? Mais do que cem. Tá bom? E tem uma particularidade nas florestas tropicais sazonais, ou savanas. Qual é a particularidade? Essa. Quando você constrói o seu gráfico com esse paralelismo aqui, ó, 10 graus centígrados equivalendo, em termos de altura no gráfico, a 20 milímetros, certo? O dobro. Você consegue fazer isso. Detectar trechos no gráfico onde a curva de temperatura está superando a curva de pluviosidade. E o que acontece nesses períodos aqui, ó? Nesses trechos do ano, o que está acontecendo? Seca a que ponto? Há uma indisponibilidade tão grande de água no solo que as plantas não conseguem crescer. Elas têm que se virar com as suas reservas. Tudo bem? Esse é o gráfico típico de uma savana, de uma floresta tropical sazonal. Tinha que decorar ou tem conceito envolvido? Tem conceito envolvido. E eu queria que você exibisse para mim o conceito, tanto por trás desse quanto o outro gráfico. Aqui o que você tinha que decorar? Que havia essa proporcionalidade para detectar justamente o período de déficit hídrico. Ah, mas eu tinha que saber que tinha para nos 50? Claro que tinha que saber que para nos 50. Tudo bem? Dúvidas, dramas, pesadelos nessa questão? Ótimo. Vamos lá. Cite um trade-off. Demandas conflitantes relacionadas a histórias de vida. Espíquio. Indicando prós e contras de cada opção. O que eu queria que você colocasse? Você pode enumerar uma série de variáveis das histórias de vida. Histórias de vida. Ou, se você preferir, ciclos vitais. Tudo bem? Eu posso medir essas variáveis. Por exemplo, idade na maturação sexual. O que mais que eu posso medir? Posso medir longevidade do bichinho. Quanto ele durou. O que mais? Posso medir tamanho do indivíduo. Do indivíduo. E esse indivíduo pode ser um filhotinho. Certo? Posso medir tamanho da ninhada. Tudo bem? Tranquilo? Posso medir também o tamanho individual na maturação. Uma série de variáveis que eu posso medir. O que são trade-offs? Você tinha que saber. Demandas conflitantes. Demandas conflitantes são pares dessas variáveis. Certo? Então, eu tenho aqui variável 1, variável 2. E esse par de variáveis entra em conflito. Eu tenho que identificar a variável 1 como sendo uma daquelas. identificar a variável 2, de forma que, ao fornecer recursos para essa variável, não sobra para essa. Tudo bem? Mas, nessa situação, eu faço uma tabela como essa. Se eu privilegio essa variável, eu tenho um pró e tenho um contra. Certo? E isso se aplica de forma inversa nessa nossa tabela aqui, de contingências. Tudo bem? Essas implicações aqui, prós e contras, em tomar a decisão em alocar ou aqui, ou aqui, os meus recursos, que são limitados, vão fazer esses prós e contras, eles são medidos em que aspecto? Fitness. Ah, eu não gosto desse termo porque é um termo importado. Tá bom. A aptidão. Ou, como tem no livro, que eu acho horrível, ajustamento evolutivo. Tudo bem? Então, você tinha que me mostrar, estruturar o problema dessa forma. Mostrar prós e contras, num par de variáveis. Teve gente que mostrou variáveis que não estão relacionadas com história de vida. História de vida é o ciclo vital. Por quê? Ele mostrou qualquer coisa que não está relacionada com aquele cronograma da vida do monstrim. Teve gente que falou, ah, se ele fica no sol, ele se aquece, mas se ele vai para o esconderijo, ele se resfria. Isso é um trade-off? É um trade-off. Está relacionado com o ciclo vital diretamente da forma como a gente colocou? Não. Tem implicações? Tem, mas muito longínquas. Aqui, as próprias variáveis deveriam ser variáveis, mensuráveis, dentro do contexto de ciclos vitais. Tranquilo? Tudo bem? Dúvidas nessa questão? Questão 4? Vamos para frente, então. Qual é a condição para que a estratégia pombo aumente em frequência numa população mista? Considere a relação de custos e benefícios como apresentada na tabela, como apresentada em aula. Condição para a estratégia pombo aumentar em frequência. Por que uma estratégia aumentaria em frequência? Por que? Porque a outra está dando errado. Então essa está dando certo. O que é dar certo? Comparado com a outra, isso é melhor. Melhor em que, cara pálida? Fitness. Tudo bem? Tranquilo? Então eu tenho que medir fitness. Estamos falando aqui de uma população pura ou população mista? População mista. Na população mista, o que acontece? Eu posso medir o fitness desses monstrinhos. Vou medir o fitness do gavião. Na população mista, qual é o fitness do gavião? Depende. P vezes, que é a fração de gavião, ele vai encontrar outro gavião. E aí ele vai ter quanto? Esse é o rendimento que ele tem. É o fitness dele quando ele topa com quem? Com outro gavião. Às vezes ele ganha, às vezes ele perde. Por isso que ele ganha B sobre 2. Mais tem o custo da briga. Está aqui. C. Isso vai acontecer sempre que ele topar com um gavião, portanto P vezes. Por quê? Porque às vezes ele não topa com um gavião, mas ele vai topar com um pombo. 1 menos P vezes, que é o complemento de P, é a probabilidade de ele topar com um pombo. E quando ele topar com um pombo, ele está feliz. Por quê? Porque ele leva o butinho inteiro. Ele ganha todo o prêmio. Tudo bem? Ótimo. E o pombo? O pombo ganha o quê? Depende. Você sabe que 1 menos P vezes, ele vai topar com um outro igual. E quando ele topar com um outro igual, ele vai ganhar metade do benefício. Por quê? Porque ele compartilha. Ele briga? Não briga. Ele dá a metade. E você sabe também que P vezes, ele vai topar com quem? Com um gavião. E quando ele topar com um gavião, o gavião leva tudo. Ele fica sem nada. Então eu posso até tirar isso daqui e dizer que o fitness do pombo é isso daqui. Tranquilo? Tudo bem? Veja só. Se eu dissesse para você que pombo e gavião estão numa boa, estão iguais. Eles têm o mesmo rendimento, têm o mesmo fitness. O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Se eles têm o mesmo fitness, você está diante de um pezinho, que é uma população em equilíbrio. Tudo bem? Isso significa que se o P está em equilíbrio, a fração de gaviões, que é o P, não está se modificando. E portanto, 1 menos P também, que é o complemento de P. Se P está estável. Pergunta. Quando é que P está em equilíbrio? Quando P está estável? Quando as duas estratégias tiverem efetivamente o mesmo rendimento, o mesmo fitness. Como eu descubro isso? Simples. Pega esse troço aqui, que é o fitness do gavião, esse troço aqui que é o fitness do pombo e iguala os dois. Quando igualar os dois, você vai chegar nessa situação. O P de equilíbrio, isso com a algebrinha que você sabe resolver, melhor do que qualquer biólogo que não passou pela Federal do ABC. Só que na Federal do ABC o cidadão sabe igualar isso, isolar o P e verificar que essa é a situação de equilíbrio. Tá bom? Tranquilo? Traduzindo isso em palavras, quando você alterar a relação entre o benefício e o custo, de que forma? Aumentando, por exemplo, o custo da briga, a balança vai pender para um lado. Aumentar o custo da briga significa tornar a estratégia gavião pior. Essa é uma forma. Uma outra forma é você colocar mais gaviões nessa população. Ao colocar mais gaviões nessa população, você altera a balança do P e vai alterar a relação de forças, favorecendo com que os pombos tenham um fitness momentaneamente maior. E essa fração de pombos começa a crescer, o 1 menos P, até que se restabeleça o equilíbrio P chapéu ali. Tranquilo? Dúvidas, dramas, pesadelos aqui? Vamos para frente, então. Questão 6. Eu já lancei minha maldição para você. Eu disse que você vai dar aula. Maldição terrível. Você vai também dar a prova. Ah, aí eu vou me vingar com os meus alunos, vou fazer tudo o que eu enterovi que fez comigo. Agora tem uma parte importante da maldição. Você vai corrigir prova. Ah, é incrédulo, é horrível. Pior do que isso, só escutar depois a mãe, o pai, reclamando porque o filho tirou nota baixa. Bom, para corrigir prova, dou uma dica para você, para o fardo não ser tão pesado. Agora, provas como essas aqui, com questões que usam números, valores numéricos, tendem a ser, não necessariamente são, extremamente objetivas. É muito mais fácil você corrigir e depois argumentar ali. Principalmente se envolvem em conceitos que você trabalhou e que não tem como esconder, está ali no livro. Uma outra forma interessante é você analisar um discurso que nem dessa questão 6. e você vai atrás de palavras-chave. Determinados termos que, se o aluno não colocou no discurso, dificilmente ele consegue mostrar para você qual é o ponto. Tá bom? Eu vou mostrar para você como a gente poderia fazer isso. Olha ali, ó. Qual a ideia central do autor e como ela se contrapõe ao conhecimento predominante? Qual era o conhecimento predominante em relação ao assunto que está aqui? Havia um aquecimento global, ou há um aquecimento global. Tudo bem? Isso é ponto pacífico. Antes de você ler esse trabalho, você achava que o aquecimento global se dava por quê? O que é? É que a revolução industrial era responsável por esse aquecimento global. Isso, a revolução industrial ocorreu quando? Na pré-história? Hã? No período lá de Aristóteles? Quanto que foi isso daí? Hein? Foi nos últimos cinco anos? Vai, a gente pode dizer que o problema se acentua ao redor de um século. ou mais, dois séculos, é dessa ordem de grandeza. Não são dez séculos. Não é no último milênio. Tranquilo? Tudo bem? E eu pergunto, por que esse aquecimento global estava atrelado, então, à revolução industrial? Porque inventaram, com essa tecnologia toda, maquininhas que faziam o quê? Porque consumiam, por exemplo, carvão e depois, posteriormente, outros combustíveis fósseis, petróleo, e isso fazia o quê? Liberava CO2 para a atmosfera, tá? E aí você tinha o efeito estufa. Não é isso? Isso é o conhecimento predominante. O cidadão que escreveu o seu trabalho que você leu, disse que não, a história talvez não tenha sido bem assim. A história, o principal vilão, não é a revolução industrial. Mas quem? Quem que foi? Agricultura. E quando foi? Foi há dez anos atrás? Cem anos? Duzentos anos? Hein? Não. Foi quando o povo lá, o homem, era um caçador-coletor, parou e começou a montar a sua plantaçãozinha, sua hortinha, né? Quando se formam as primeiras civilizações. Ao redor dos dez mil anos, mas ele fala, por volta dos oito mil anos atrás, é que o negócio começa a pegar fogo, literalmente. Por quê? Essas práticas agrícolas envolviam o quê? A remoção da vegetação natural, muitas vezes seguida da queimada, e, portanto, de uma grande emissão de CO2 para a atmosfera. Tudo bem? Ele falava mais também. Não só o CO2, um outro gás com carbono, também seria importante nesse processo. Quem é esse gás? Também de práticas agrícolas, mas um pouco mais cedo. Mais cedo não, mais tarde. Três mil anos depois desse pico do que seria a contribuição do CO2 via desmatamento de queimada, você teria uma grande emissão de metano proveniente da decomposição do quê? Dos pântanos. pântanos, onde você tem a matéria orgânica caindo numa situação anóxica, debaixo d'água, então apodrece. Sim, o povo chama até gás dos pântanos, mas não é essa a real causa do aquecimento do jeito que ele propõe. Mas sim dos pântanos, digamos assim, artificiais. O homem criou pântanos via áreas alagadas ou irrigação para quê? Pelo costume, mal fadado, costume de comer arroz. Grande parte da população humana adora comer arroz e você tem ali no Oriente uma densidade populacional monstruosa para suportar esse costume de comer arroz. Você tem irrigação ali em grandes áreas ou o uso de canais ali para alagar várias áreas, extensas áreas. Isso daqui era o que a gente queria. Você tinha que contar essa história e dizer que essa é a história que o cidadão sustenta em contraposição à história predominante. Você está vendo aqui que eu usei vários termos, alguns valores inclusive, e que sem mencionar esses termos, dificilmente você contaria a história do jeito que eu contei aqui, que é a história que está lá no trabalho. Você podia até aumentar. Eu pergunto para você, como que o cidadão chegou a essas conclusões? Você poderia falar, ele foi, pegou a máquina do tempo, voltou ali, fez uma análise da atmosfera e ele sabia então que a concentração desses gases tinha aumentado mais do que seria a tendência no período em função da influência humana. Que máquina do tempo foi essa? Como ele fez para ter em mãos a atmosfera primitiva? Ele pegou o gelo lá, enfiou uma sonda, tirou um cilindro de gelo, sendo que aquele gelo mais profundo era um gelo muito antigo. E o que esse gelo velho tem de interessante para a gente? Ele se formou há muito tempo atrás e ele tem bolinhas de ar. Que ar é esse? É o ar da atmosfera no momento em que ele se formou. Tudo bem? Ótimo. Então repare aqui, você tem por volta aí uns 10 termos. A nota foi proporcional à presença desses 10 termos. Claro, se não basta ter os termos largados ali, eles têm que formar um conjunto, uma sinfonia. Senão são só notas tocadas ali aleatoriamente por essa sua flauta desafinada. Tá bom? Dúvidas, dramas, pesadelo? Então mande essa... Depois de assinar ali perto de onde você pôs o seu nome, você assina, manda para cá e se você tiver dramas, dúvidas na sua prova, você vem me procurar no horário de atendimento. Mande suas provas para cá. Me procura no horário de atendimento. Obrigado. 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 Obrigado.